A morte é como o vento. Está sempre ao meu lado. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí O que é isso? 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 Um aliado foi eliminado. Não fica nenhum do que foi eliminado. Não fica nenhum do que foi eliminado. Sim. Não fica nenhum do que foi eliminado. 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 E aí Um andarilho nem sempre. 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 Um andarilho nem sempre.